Olá, meus amigos. Há julgamentos pelo tribunal do júri que duram dias, às vezes semanas. E a lei brasileira impõe ao jurado o dever da incomunicabilidade. Significa dizer que o jurado não pode conversar a respeito de assuntos do processo com o seu colega jurado. Ele pode falar sobre quaisquer outros assuntos. O jurado não é obrigado a ficar mudo, contanto que não seja a questão que está sendo lá posta sob julgamento. E por que a lei brasileira tem essa obrigação da incomunicabilidade em relação aos jurados? Para que o jurado possa decidir individualmente, de acordo com a sua própria consciência, de acordo com os seus ditames da justiça, com a sua moralidade, com o seu entendimento, com a sua visão de mundo, mas sem a influência dos demais.